O papai está escondido no meio da multidão 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 para que você possa voltar aqui para o clonatrológico, você da Pronto VI, se comem nesse principalmente. Nós tivemos aqui a passagem de grande atleta, o Pablo Leite Garcia. Outra coisa também que é importante, né? A gente já lembrou você e vai continuar lembrando ainda que tome cuidado aí na hidratação, use a água com consciência, tá bom? Tenha bastante cuidado com isso. Outra coisa que a gente pede a você é de que você respeite o seu limite físico, tá bom? Uma prova de resistência muito difícil, não só um. Então tenha bastante cuidado, qualquer tipo de indisposição, procure atendimento médico, tá bom? Nós temos aí vários postos de atendimento médico durante o percurso. E aqui as imagens, além das imagens da Globo, nós temos aí o Brody também que está sobrevoando, todos vocês registrando imagens maravilhosas nesta bela festa que é lacada, da Maratona Internacional de São Paulo. Um mar de gente passando por aqui. E, Caristo, o pessoal tá andando, não tem por que andar. Vamos correr, pessoal. A prova é de corrida. É uma maratona. Vamos correr, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos agora, então, dar uma aceleradinha básica, passar aqui pelo pórtico, tomando cuidado com as lombadinhas que estão aqui, logo abaixo do pórtico, pra não topessar. Mas já saia no pico, sério, fazer aquele aquecimento, aquele trote legal, pra que um pouco mais da frente você possa desenvolver a sua velocidade, o seu ritmo para esta prova, difícil, mas muito prazerosa e muito bonita que é a Maratona Internacional de São Paulo. Bom, 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 pessoal. Fazendo festa aqui. O Robson Traitano tá aqui dando um salve pra vocês aqui na largada. Olha aqui do lado esquerdo aqui. Nós estamos juntos fazendo essa festa bonita na largada do Maratona Internacional de São Paulo. Gente de várias partes do Brasil e do mundo passando por aqui. Pessoal de Iradipa, olha aí, do Paraná, do Serquilho e São Paulo. Serquilho tá sempre presente, né? É isso aí. O pessoal vai dar as suas faixas. E, Caristo, foi. Vamos pedir pro pessoal correr, pessoal. Vamos correr. Vamos correr, que não tem ninguém na frente de vocês. É isso aí. A louvadinha é normal, mas é pequenininha. Vamos correr, pessoal. Vamos correr. Correndo, 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 galera. Vamos lá. Vamos usar o pique legal agora. Já pode começar a ter espaço pra desenvolver um pouquinho de velocidade. Só não pare, tá bom? Tanto pra selfie. Não pare repentinamente. Passa aqui pelo código. Mais à frente você pode fazer quando tiver espaço. Tudo bem. Mas aqui não. Aqui tem muita gente atrasa ainda. Então, venha na boa. Venha com vontade. Venha à tua disposição. Mas venha correndo. Com a Maratona Internacional de São Paulo 2016. Vamos lá, pessoal. Vamos correr. Nós temos que esvaziar aqui os próximos mais 10 minutos no máximo. Vamos lá, pessoal. Isso, né? Vamos correndo. Vamos lá, pessoal. A gente precisa preparar a chegada das atletas de elite, as atletas da elite feminina que já largaram há algum tempo. Daqui a pouco a gente corrida. Minha prova é de 5 milhas. O pessoal vai fazer 5 milhas. A gente tem que preparar aqui a pista para a chegada dos atletas que vão terminar a sua prova. Pessoal das 5 milhas, atenção, hein? Nós temos aí um indicando, está bastante clara a indicação onde você deve entrar para poder retornar aqui ao Parque do Ipirapuera. Se não, você vai seguir em frente. Vai correr 42 quilômetros. Ou então 15 milhas, tá bom? Pessoal das 15 milhas, lembrando que temos ônibus que vão trazer vocês aqui para o Parque do Ipirapuera. Mas é somente para os atletas, tá bom? É, a organização da prova oferece a vocês o transporte de novo aqui para o Parque do Ipirapuera. Mas você só pode pegar com o número de peito bem visível. E vamos lá, pessoal. Prova. É aí, a torcida caixa está presente aqui fazendo uma bela festa com a torcida caixa. Vamos correr que não tem ninguém na frente. Vamos correr que não tem ninguém na frente. Combater o mosquito na dengue é uma tarefa coletiva. A caixa está na luta contra o mosquito. 5 a 0 é a campanha da caixa para esse ano de 2016, para a prevenção. É um dos problemas que a dengue traz. Eu estou vendo lá o mosquitão da dengue passando por aqui agora. Bate no mosquito. E mais outra coisa. O pessoal não está correndo. Tem até um dente andando na frente de vocês. Tem um dente? Tem um dente. Tem um dente. Vamos lá, pessoal. Vamos correr, pessoal. Pode manter a corrida. Caminhada lá atrás. Vamos ter. Vamos lá, galera. Com vontade, com disposição. Vamos lá. Tem muita gente para passar ainda. Agora é desenvolver a velocidade. E sair do PIC. Laboratório internacional de São Paulo. Eu quero ver todo mundo agora passando aqui pelo nosso parque. Fazendo festa. Mas passando para aquele PIC legal. Eu quero ouvir o barulho da galera. Está tudo muito, muito quieto. Vamos lá, galera. Aí. Acorda o regra. Acorda o que é. Oi. É isso aí. Eu quero ver o pessoal com disposição. Tem que sair já na vontade. Vamos lá, pessoal. Passando aqui pelo PIC. Vamos fazer a festa. Vamos com o peitão que está aqui do meu lado. Vendo aquele OK para vocês agora. Dando o estágio para você. Faça uma excelente prova. A melhor prova da sua vida. E é o momento de fazer a festa. Estou gostando de verem o pessoal de laranja aí. E está vindo aí com vontade e com disposição. Cuidado aqui ao passar por o pódio. Nós temos as louvadinhas. Mas passa com vontade. Olha aí. É só olha aqui passando pelo pódio. Olha para o chão. Mas passa correndo. Valeu, galera. Boa prova para vocês. É isso aí. Tem muita gente para passar ainda. Então é o momento de vocês desenvolverem velocidade. Vamos lá, pessoal. Sem parar. Sem parar. Vamos lá. Com rapidez aqui o pessoal passando aqui pelo pódio de largada. Para registrar o seu tempo de prova e começar a sua prova. O pessoal divertido aí. Que beleza. O pessoal da L passando por aqui. Vamos lá, pessoal. Com vontade. Eu quero ver festa. Eu quero ouvir o Maurinho quando passar por aqui. Lembrando aqui. O pessoal torcendo a caixa. Cadê a torcida caixa? Olha lá, torcida caixa lá embaixo fazendo uma festa bonita. Aqui na largada na Maratona Internacional de São Paulo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vocês aí passando aqui pelo pódio. Com a solarização da Maxi Audio. E o setlist do DJ Ronaldo Nascarian. Nesta Maratona Internacional de São Paulo. Mas eu quero ver o pessoal passando com a rapidez por aqui. Vamos lá, pessoal. Passando pelo nosso pódio. Fazendo a sua festa. Mas continua em frente. Boa prova para todos vocês. Pessoal de Curviga Minas Gerais passando por aqui. Vamos lá, gente. Com vontade. Com disposição. Tem muita gente para passar ainda por aqui. Muita gente lá atrás ainda. Agora é o momento de você começar a desenvolver a velocidade. Por favor, não pare para tirar foto aqui debaixo do código. Pois não me andando. Depois, depois que passar pelo pódio, pode tirar foto. Mas ao passar, tem muita gente para passar aqui no nosso corpo de largada da Maratona Internacional de São Paulo. Prova de 42K. Prova de 15 milhas, 5 milhas e a caminhada de 2 milhas. Com boa prova a todos vocês, o que a gente deseja. E eu vincereço que até o último atleta para ressancioná-los e fazer uma bela festa a cada chegada de cada um de vocês. Não se esqueça, tá bom? De você do 5K. É o pessoal do número laranja. Do peito. Que tem aí um desvio. Está bem sinalizado. Mais à frente para que você possa terminar daqui a pouco a sua prova. Para você não seguir a prova de 25K ou de 42K. Então fique bastante atento e atenta. Vamos lá, gente. Boa prova para todo mundo. Não para isso aí. O Caetano desejando boa prova a todos vocês. A gente quer que vocês passem. Façam uma bela festa. Vamos lá, pessoal. O ponto de tudo não se dá conta aí. Escontro da corrida. Valeu, pessoal. Boa prova para vocês. Passando pelo nosso pódio. Claro, beleza. Vamos lá, com velocidade. É isso aí, com descondição. A situação que a gente quer de vocês durante toda a prova. Se você passa uma excelente prova, respeitando o seu ritmo. Mas agora, é alargado ainda. Você tem muito pôlego para poder passar por aqui. Então venha com distorção, venha com vontade. Muita gente ainda para passar. Milhares de pessoas ainda para passar aqui pelo nosso pódio. Então eu começo de vocês de cumprir um pouquinho mais de velocidade. A gente quer reivindicar vocês que, por favor, cumprem um pouquinho mais de velocidade. Caetano, pegue para o pessoal correr um pouquinho mais rápido. Não tem ninguém à frente. Vamos lá, pessoal. Até o Vasco não corre mais que isso. Vamos lá, gente. Vamos correr. Vamos correr. Vamos passar pelo nosso pódio. Mais velocidade. Mais velocidade. O pessoal está andando aí. Aqui é uma bala. Eu tenho uma bala de velocidade. Vamos lá, pessoal. Vamos desenvolver a boa velocidade agora. Agora você tem pôlego ainda. Está começando a sua bala. Dá para você sair de boa na velocidade. Mais rápido, mais rápido passando pelo nosso pódio. Para que a gente possa preparar aqui a chegada das cinco milhas. Daqui a pouco, precisa desse espaço liberado. Mais sete minutos no máximo de largado. Então vamos lá. E o ataque principal de ação, nesse momento, a gente quer pedir um pouquinho mais de velocidade de vocês. Façam correndo o clipe no nosso pódio. As câmeras da Globo, registrando a sua passagem. Nós temos também um drone que está sobreviando aqui a prova, a pista. Registrando esse momento, é o momento de você fazer festa. Mas de você começar a desenvolver velocidade a partir de agora. Pessoal lá de trás, pode começar a correr. Corre aqui, tem espaço. Vamos lá, pessoal. Esse rapaz vem todo o ano mais para casa. É brincadeira. Ele com a sua vestida está sempre presente aqui. Vamos lá, galera. Vamos adiantando. Vamos lá, vamos lá. Mais velocidade. Vamos lá, vamos adiantando. Vamos, pessoal. Adiantando, adiantando. Correndo um pouquinho mais. Mais um minuto para fechar a largada, pessoal. Mais um minuto. Um minuto e trinta segundos para fechar a largada. Vamos lá, pessoal. Então, Tadeus, vamos avisar também aos nossos caminhantes que já começaram a passar por aqui que o retorno deles é lá na Praça do Senhor. É só, entrando na República, antes de começar a República do Lindo, ainda no República do Lindo, no Equiparal da Nova. Ou seja, logo depois que fizer o retorno no Equipar em Pula. Nós já estamos aqui. O pessoal já está aqui no DJ. Vamos lá, Italdir. Beleza. Então, já está aqui no DJ, no Alto das Palinas. Então, dá para passar em um minuto. Vamos lá, pessoal. Temos mais um minuto para terminar com a canchinha da largada. Vamos lá. Velocidade, pessoal. Mais um pouquinho da velocidade. Pessoal que está ali atrás já pode passar aqui com velocidade. Tem espaço. Vamos lá com rapidez. Temos menos de um minuto para encerrar a largada da Maratona Internacional de São Paulo. E aí, Ronaldo. Está aí, meu querido. Ele está de novo. Beleza? É um grande prazer ver novamente aqui. Vamos lá, filha.